Vento Solar E estrelas do mar Você ainda quer morar comigo Se eu cantar, não chore não É só poesia Eu só preciso ter você Por mais um dia Ainda gosto de dançar Bom dia, como vai você? Sol, girassol, verde e vento solar Você ainda quer morar comigo? Vento Solar E estrelas do mar Fungir a sol da cor de seu cabelo Se eu morrer, não chore não É só a lua É seu vestido, cor de mar A filha lua Ainda moro nesta mesma rua Como vai você? Você vem Ou será Que é tarde demais? Ainder бывando A-a-a-sfera A-a- A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL